Mamé-mi-mamá, 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 mamé-mi-mamá. Ó, falar com você, falar uma coisinha pra você, tá? Realmente, assim, é um dom, entendeu? Eu tô vindo dotado desse talento de cantar. Olha, você veio dotado pra caramba em outras coisas, amor. Mas assim, né, cantar, cantar mesmo, você tá precisando estudar mais um pouquinho. Eu tive uma ideia, tá? Pra você não se expor, né? Já que você não tá alcançando as notas que você tem que alcançar, você poderia fazer um backing vocal. Será? Uhum. Ih, bocão, hein? Esse bocão aí só fala e canta ou esse bocão aí também beija, hein? É, hein? Beija. É, André? Beija e faz outras coisas que eu não posso falar por conta do horário. Mas sabia que eu li num negócio, na verdade eu vi no Fantástico, tô me lembrando agora, que beijar, namorar, tal, prolonga a vida. É? E aí eu tava pensando a gente ser, assim, imortal, o que é que você não... O que é isso? Que forte respeito é esse daqui? Esse daqui é um atentado violentíssimo ao pudor. O que é isso? Você entrou no personagem mesmo, né? Você tá muito ansioso. Tô ansioso não. Murundinho precisa da minha pessoa. Olha, você é muito invejoso, né? É impressionante. Só porque tá pegando Terezinha 11 temporadas, quer botar água aqui no meu casal agora que, porra, tá colando, entendeu? Quero saber o seguinte. Quem é o responsável pela mirosca aqui? Ué, gente, o responsável é o pai do Lindomar, o Cid Boiadeiro. Inclusive é interpretado por Diogo Villela, um ator maravilhoso que já fez Hamlet e agora, coitado, tá aqui com a gente. Quero saber o seguinte. Onde que vocês guardam os come-se? Porque os bebe-se eu tô vendo que tá aqui. E por que essa pergunta agora, hein? Porque os come-se pode estar com a data vencida, entendeu? As comidas podem estar com a data vencida e eu preciso proteger um cidadão murundunhense, entendeu? Que pode morrer de comer o bagulho velho, mano. Gente, mas olha só, esse personagem é do Marco Nanini, na grande família, ele meu, tá? O cara é vice-fiscal da Anvisa, sei lá de onde que ele é. Quero saber o seguinte. Vocês serão responsabilizados por tudo que acontecer aqui. Por exemplo, segurança. Cadê os extintores? Cadê a saída de emergência? Gente, quer ver essa ilha aqui mais de emergência dessa daqui? Uma boca de cena que tem 15 metros, tá? Pelo amor de Deus. Isso daqui é um desacato. O que é isso? Ao pequeno poder, tá ligado? Sabe o que vai acontecer? Eu volto a vocês agora, ó. Que absurdo! É o quê? Juiz agora? É juiz não, mano. Eu sou o Capitão Sanders. Camisa 10, tá bom aqui. Eu sou o Capitão Sanders. Eu sou o Apotravo. Eu sou o Capitão Sanders. Nós somos bagunçados e é tênis cidadãs. Eu tô falando. Eu tô falando pra ti, ó. E a senhora fica sossegada porque eu tô fazendo tudo direitinho, mamãe, do jeito que a senhora me ensinou. E ó, a senhora fica sossegada, mas a Sidlane conseguiu mais dez trouxas pra poder a gente pegar o dinheiro. Pira todo mundo lobisomem. Aqui, ó. Aí, ainda por cima, sabe o que eu fiz? E eu roubei aquele cinzeiro que eu já tinha roubado uma vez quando eu era criança. O que eu roubei? De prata. A senhora vai adorar, tá bom, mamãe? Ó, a benção, viu? E eu gosto muito da senhora. A senhora sabe que a senhora mora no meu coração. Eu já tomei remédio. Vitamina C também. Vou pegar sol e canja. Hoje eu vou comer uma canja gostosa. Famíliazinha mau caráter, hein? Fazendo escada. Tchau, tchau.